Plantão Geminas, TV Online, oferecimento Na tarde desta quarta-feira, 30 de setembro, a polícia militar foi solicitada no bairro Nova Floresta, na cidade de Guaxupé. Segundo os policiais, dois homens furtaram uma motocicleta e a abandonaram quando perceberam que algumas pessoas tinham identificado os suspeitos. Eles fugiram, correram e se esconderam em uma chácara, mas a polícia militar conseguiu localizar os dois suspeitos que foram levados para o quartel da polícia militar e posteriormente a polícia civil para a investigação. Os dois, neste momento, estão sendo ouvidos na polícia civil de Guaxupé. Legenda Adriana Zanotto